Pois é, parece que a indústria dos games decidiu fazer um ano realmente marcante, né? É o que tá parecendo. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre revolução. Coisa grande mesmo, né? Vou falar com vocês aqui tudo sobre MetaHuman Creator, que é essa nova tecnologia aí que vai revolucionar de vez o mundo dos games, beleza? Vamos dar uma olhada. Mas antes, convido você a deixar o like aqui e compartilhar o vídeo aí nos seus grupos, o grupo do WhatsApp, o grupo de Facebook, enfim, onde você quiser compartilhar vai estar ajudando bastante. Claro, caso seja novo por aqui, se inscreve aí. Esquece também de me seguir nas redes sociais. Vai ficar por dentro aí de tudo que tá rolando nos bastidores. Então, senhores, em maio de 2020, o pessoal do desenvolvimento da Unreal Engine trouxe pra gente aí um vídeo do que seria ali uma amostra de gameplay da nova geração, né? Tava rodando ali num PS5. Era o anúncio oficial da Unreal Engine 5. Pra quem não sabe, a Unreal Engine é uma engine criada pela Epic Games aí. A engine é o motor gráfico aí por trás dos games que a gente joga todos os dias. Em termos mais simples, pra quem não entende muito bem aí da parada, o motor gráfico, ele é basicamente o esqueleto do jogo, né? Ele gera não só os gráficos, mas também gera toda a simulação, né? A simulação de física, os cálculos de programação, enfim, outros detalhes aí que são utilizados pra criação dos games, né? Dos games atuais. Existem várias engines no mercado, né? Normalmente a gente vê as logos delas antes dos jogos e tudo mais. Geralmente as empresas, essas empresas maiores, né? Eles criam suas próprias engines. Mas existem engines gratuitas, entre aspas, né? Que qualquer desenvolvedor pode utilizar, como é o caso da Unreal, por exemplo. Você tem uma ideia, games como o Batman Arkham, o Injustice, o Mortal 11, né? O Mortal Kombat 11, o Kingdom Hearts 3, o Fortnite. Enfim, esses títulos, por exemplo, são títulos que foram desenvolvidos na Unreal Engine. Essa demo que apresentaram já deixou a gente aí arrepiado, né? Com os gráficos, a física, a iluminação muito bonita ali, a fluidez da gameplay é tudo muito bonito, né? Foi maneiro ver aquilo tudo e tal, mas convenhamos, aquilo não foi revolucionário. Mas aí os caras eles foram além, né? No último dia 10 de fevereiro, eles revelaram aí um thriller apresentando o MetaHuman Creator, que é uma ferramenta em desenvolvimento, né? Pra Unreal Engine, que permite aí a criação de humanos digitais fotorrealistas por meio aí de recursos de customização melhorados, né? E aí, ao contrário da demo que apresentaram em maio de 2020, isso sim, realmente é revolucionário. Não sabe por quê? Então vem comigo que eu vou te explicar direitinho por que que isso realmente vai revolucionar aí o mundo dos games, beleza? Desde a geração passada, que a gente vem acompanhando aí os games com gráficos incríveis e que acabam até se confundindo com a própria realidade. E nessa própria geração, né? Games como Detroit Become Human e o próprio The Last of Us, que eu já falei tanto aqui no canal, eles são um bom exemplo dessa clara evolução, né? Games mais elaborados, com roteiros de filme, tem isso também, né? Os games, eles realmente evoluíram de uma forma muito interessante. Só que tem um lado negativo nessa história, né? Em toda essa evolução. E nesse caso, o lado negativo é que os games, eles têm demorado cada vez mais pra serem lançados, né? O tempo de produção ficou muito maior e, consequentemente, o investimento tem ficado cada vez maior também. E aí, um dos maiores culpados por todo esse tempo de produção e essa grana absurda investida é exatamente a criação e a animação dos personagens, né? Que é uma coisa muito importante num game, né? Desenvolver personagens digitais, animar, programar, texturizar, renderizar, finalizar... É um processo que pode levar meses, às vezes até anos, né? E quando envolve um motion capture ali de alta qualidade, como é o caso de The Last of Us 2, por exemplo, ou do Red Dead Redemption, do Cyberpunk 2077, esse tempo de produção e o investimento, eles aumentam absurdamente. Agora, vamos lá. Imagina uma ferramenta de criação de personagem extremamente detalhista, realista, né? Com movimentos absurdamente naturais e grátis. É grátis entre aspas, né? Por que eu digo grátis entre aspas? Porque, assim, qualquer pessoa pode chegar e baixar Unreal Engine para poder testar, para poder, enfim, criar seus projetos e tudo mais. É grátis, né? Qualquer um pode fazer isso. Caso você queira comercializar esse projeto, aí você precisa adquirir uma licença, né? Você precisa pagar por isso. Só que esse valor que você vai investir para poder comercializar esse projeto, ele ainda assim é muito mais em conta do que se você fosse desenvolver uma engine do zero, né? Ou fosse, sei lá, usar alguma outra engine que não fosse livre, né? Então, a gente já começa a entender o porquê dessa revolução toda. Isso, basicamente, pode reduzir pela metade o tempo de produção de um jogo, né? O processo de criação, de animação de personagens, que levaria ali meses, até anos, né? Para poder ficar prontos. Agora, eles podem ser feitos em horas, né? Já que, como vocês podem ver, está passando as imagens de fundo aí. Estilo Wix, sabe? Aquele site lá que você clica e arrasta para poder criar o seu site, né? Antigamente tinha que ser tudo programado ali no código e tal. É uma parada meio Wix, assim, sabe? Você pega e arrasta, clica e arrasta, clica e arrasta e daqui a pouco está tudo pronto, né? Coisa, como eu disse, né? Processos que levariam vários meses para ficar prontos, podem ficar prontos em horas. E aí tem ainda a questão do investimento, né? Agora, os desenvolvedores independentes, que têm muito menos grana, eles vão conseguir animar os personagens deles ali com uma qualidade semelhante à qualidade de games tipo A, que investem uma grana preta, né? Em motion capture e tal. Games mais baratos e produzidos em menos tempo. Isso, sim, é realmente incrível. Muitas desenvolvedoras indie, elas optam por fazer aqueles jogos com gráfico mais cartunesco e tal. Muita gente acha que é arte, né? Que, ah, não, os caras optaram por isso porque é um estilo de arte, não sei o quê. De certa forma, é também. Mas, na maior parte das vezes, os caras optam por esse estilo exatamente porque o cara fazer um motion capture, o cara fazer um game com gráficos mais realistas, dá muito trabalho e precisa de mais grana pra poder fazer. Muitas vezes os caras não têm. E essa ferramenta na Unreal não só pode, como vai, adiantar muito o lado desses caras, né? Basicamente, os caras vão ter acesso a uma ferramenta que essas grandes empresas têm, né? Por um valor muito mais acessível. Como eu disse, tá rolando ao fundo aí o vídeo de demonstração, né? Que eles soltaram e é realmente incrível, né? A fluidez das animações, é uma coisa assim hipnotizante. Principalmente o movimento da boca, né? Que sempre foi uma coisa difícil de deixar natural. E aqui tá perfeito. Cara, isso aqui tá incrível. Realmente tá absurdo isso aqui. A ferramenta já tá disponível pra teste. Então, se você é um desenvolvedor e quer dar uma testada, corre lá e dá uma olhada, baixa aí e vê como é que funciona. Mas, se você é só um consumidor, aguarda, cara. Aguarda porque nos próximos anos, com certeza, a gente vai ver muita coisa interessante surgindo. E mesmo que não surja exatamente dessa ferramenta, esse tipo de coisa movimenta o mercado, né? Outras empresas vão se rebolar pra poder conseguir fazer coisas parecidas e tal. É assim que o mercado funciona, né? É a competição que eleva o nível de todos, né? De uma forma geral. Sem competição, o mercado não evolui. Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre isso. Se concordam comigo. Se acha que realmente essa ferramenta é um grande novo passo revolucionário aí na indústria dos games ou não. Enfim, comentem aí embaixo. Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui. Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros, beleza? Clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte aí da nossa tropa, beleza? Valeu, falou. Forte abraço. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.